Cachaça Antônio Rodrigues, uma cachaça premium, especial e edição limitada, tá bom? Sete anos envelhecidas em barris de carvalho francês. O que é isso? Isso é altíssima qualidade, viu? Ó, uma cachaça suave, tá? Premium, um produto pra você degustar com calma, tranquilidade e em boas companhias, tá bom? Isso aqui vale a pena convidar aquele amigo seu que tem tempo que você não vê, tá? Ó, é o seguinte, embalagem de 700ml e lindíssima, né? Isso aqui é a coisa que você vai guardar pra sua boutique dentro de casa, tá bom? Mais uma vez, edição limitada, não perde, adquire, porque vai acabar, viu? E é uma delícia, tá? A gente já experimentou aqui dentro e ficamos abismados com a qualidade desse produto. Uma cachaça de sabor encorpado e aroma inesquecível. Boa pedida!